O que me traz a tribuna nesta tarde é o tema relacionado à defesa da vida e, com muita preocupação, acompanhei na semana passada, na última terça-feira, uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Edson Fachin, Marco Aurélio e Luiz Fux, a decisão de legalizar no Brasil o aborto até o terceiro mês de gestação, independente do motivo que leve a mulher a interromper a gravidez. E, em seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no primeiro trimestre de gestação violam direitos fundamentais da mulher. As violações são, segundo o voto do Barroso, a autonomia da mulher e a sua dignidade, a sua integridade física e psíquica, os seus direitos sexuais e reprodutivos e a igualdade de gênero. E nós temos aqui nessa casa a frente parlamentar em defesa da vida, em defesa da família e temos aqui 13 ou 14 deputados que fazem parte, que compõem esta frente parlamentar e eu aqui estou manifestando o meu repúdio a essa decisão desses ministros. E, mais uma vez, nós vemos o Supremo Tribunal Federal ocupando uma posição de legislador. Estamos vivendo a juristocracia, não a democracia. O desrespeito aos legisladores, aqueles que representam a sociedade. E, até mesmo com relação a esse tema, nós temos aqui um dado de uma pesquisa que foi feita, onde 67% da população brasileira não concorda com a descriminalização do aborto. E nós também temos o nosso Código Civil no artigo 2º, onde diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 1º, intitulado do direito à vida e à saúde, também protege o nascituro, o embrião, desde a concepção. O Estatuto da Criança e do Adolescente cita especificamente que devem existir condições para efetivar o nascimento. O artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente também diz, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais, públicas, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E em 25 de setembro de 92, o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também protege o feto para permiti-lo desenvolver-se e nascer. Essa convenção tem, no seu artigo 4º, que o direito à vida deve ser protegido desde a concepção, como defende a Constituição brasileira. Mesmo com tantas leis protegendo a vida, infelizmente, mais uma vez, o STF assume a função de legislar. E nós vemos isso com muita preocupação. Nós temos também uma pesquisa que foi feita por Débora Diniz, a Pesquisa Nacional do Aborto 2016, que foi coordenada por ela, Marcelo Medeiros e Alberto Medeiros, realizada pelo Instituto Biotecnico de Bioética e Universidade de Brasília, financiado pelo Ministério da Saúde. E diz o seguinte, em 2015, 500 mil mulheres realizaram o aborto ilegal. A Pesquisa Nacional do Aborto apresentou também números alarmantes. Em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto. Isso significa que 4,7 milhões de mulheres já abortaram. Em 2015, foi mais de meio milhão. Uma mulher por minuto faz aborto no Brasil. Uma mulher por minuto faz aborto no Brasil, sendo aborto ilegal, sendo aborto crime, mulheres sujeitas à sanção da lei, mas arriscam a sua vida, colocam em risco a sua liberdade para fazerem o aborto. Imagine com a liberação do aborto. Esse número com certeza aumentará muito. E eu fico pensando, o que vale a vida humana? Nós vemos os animais sendo protegidos, e devem ser protegidos. Nós vemos tantas leis que protegem. Porém, o que vale a vida humana? O descaso com relação a isso. A lei já permite o aborto em caso de estupro. Mas eu fico pensando também, uma mulher que foi estuprada e engravidou, a criança, o feto, é punido. Porém, o estuprador é protegido. O bandido estuprador é protegido, e a criança, ela é penalizada. Toda a nossa nação, e até fora do país, ficou penalizada com a morte de jovens, com tanto futuro, jogadores, que morreram. E nós estamos, lamentamos tudo isso, sentimos tudo isso. Mas quantas crianças são mortas em nosso país? E vivemos num país, onde o Estado não tem força para combater determinados crimes, então prefere, por não ter força, fazer do crime algo normal. Descriminalizar. Como no caso da maconha, das drogas, que estão destruindo tantas crianças, tantos adolescentes, tantas famílias. Mas como não consegue deter esse mal, não se tem estrutura adequada, é melhor então liberar as drogas. Como não consegue dar assistência àquelas mulheres que tiveram uma gravidez indesejada, uma gravidez que não programaram, não existe uma assistência psicológica, o país não dá uma estrutura adequada para isso, então é melhor liberar tudo isso e descriminalizar o aborto. Eu tenho aqui em minhas mãos um feto de três meses, completamente formado, oito centímetros é média de um feto de três meses. Eu pergunto, é uma vida ou não é uma vida? Com relação ao estuprador, o que vale mais, a vida dele ou a vida de um feto? De uma criança com tanto futuro, que pode ter um futuro tão maravilhoso, e a sua vida é interrompida. Fala-se a respeito da liberdade, mas se não a vida, não existe liberdade. E nós defendemos a vida, nós defendemos essas milhares, milhões de crianças que estão sendo sacrificadas. Tem um projeto nosso que fala a respeito do dia do nascituro, que trata a respeito da conscientização das mães com relação ao nascituro. E a lei protege o nascituro. mas simplesmente, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, usando a função de legislador e de respeitando a lei. Senhores e senhoras, deputados, deputadas, todos aqueles que me assistem nesse momento, que nós possamos nos unir e levantarmos um clamor, levantar a nossa voz em defesa da vida. Para onde está indo o nosso país? Um minuto para concluir, deputado. Eu gostaria também de pedir aos deputados federais, senadores, que se manifestassem com relação a isso. Eu acho natural, nós temos aqui, tivemos em muitas situações, e temos hoje, pessoas reivindicando seus direitos justos, manifestações, nós vemos as nossas ruas sendo ocupadas, defendendo direitos trabalhistas e tudo mais, mas se não houver vida, eu pergunto, que direito teremos? Então, nós defendemos também a vida e conclamamos a nação brasileira a repudiar também a isso. convidamos, convocamos a nação brasileira a não aceitar, a se manifestar em favor da vida e contra a morte. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras... senhores deputados, aí? Obrigado.